É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want Everything you want To give me É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Não há paz Ou장님 Música Tudo aqui quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim É reais Esperativas, é reais Now we're falling Falling, falling To the night To the night Falling, falling To the night Bom encontro é de dois Now we're falling Falling, falling To the night To the night Falling, falling Falling, falling To the night Falling, falling Falling, falling To the night Falling, falling Falling, falling Falling, falling